Vira alterações na ilustra. Você já conheceu alguém que trabalha com histórias em quadrinhos autorais? O meu primeiro GB rodado em gráfica, assim, é o plano do bumerangue. É uma história pirata do fantasma, o personagem clássico das HQs. Nos Singulares desta semana, Diego Gerbach, quadrinista, ilustrador e designer. Quinta, 15 para as 9 da noite. Quinta, 15 para as 9 da noite.